O primeiro aspecto que eu gostava de salientar na exposição da pintura portuguesa, ou da coleção de pintura portuguesa do Museu da Arte Antiga, é, logo em primeiro lugar, a maneira extremamente exemplar como está exposta, como faz o diálogo com as esculturas também, e como dá vivências interessantes e diferentes das diversas salas por onde ela se espalha. Quase que dá sempre vontade de fazer uma primeira abordagem da exposição, uma primeira visita, sem quase nos aproximarmos dos quadros individualmente, mas sentir a maneira como estão expostos. Outra coisa que me parece muito importante na coleção, e eu acho também extremamente interessante, é a maneira como ela se dirige em termos do que se sabe historicamente ao público, o que é que nos dá a entender sobre as obras, de uma maneira sempre historicamente correta, ou seja, fazendo bem diferenças daquilo que se tem a certeza, daquilo que são apenas meras hipóteses, daquilo que se devia ser mais para ter certeza de algumas coisas, e isso em termos de uma abordagem histórica extremamente didática, extremamente importante. Citar a exposição da arte portuguesa não é uma afirmação da identidade, um português que a vá visitar, por exemplo, mas é talvez uma vivência, uma interrogação sobre a própria identidade, a própria identidade que nós temos. As dúvidas, os enigmas, os mistérios, tudo isso está muito presente nas próprias obras, como elas nos apresentam, como elas chegaram até nós, e faz-nos sempre por viver essa interrogação da identidade como se fosse a nossa própria identidade, que também é uma coisa que me agrada muito, da maneira como a coleção está exposta e como é que ela nos edita. Outra coisa são as obras individuais, aproximando-nos delas, vemos algumas obras extraordinárias, muitas vezes em termos do próprio mistério das cores e da composição que algumas delas têm, que são estranhas. Agora, há obras individuais, algumas que nos vêm a nós pela sua extraordinária estética, pela sua extraordinária desenvoltura plástica, digamos assim, outras vêm-nos por razões históricas, quase misteriosas, outras vêm-nos de ponto de relação, como é que foi possível ser feito aquilo, quais foram, de facto, as influências, como é que essas influências mudaram, se estão a influenciar, estão a influenciar sobre o quê? Às vezes é muito difícil olhar para aquelas obras e pensar isto sem influência, como é que seria? É quase uma pergunta difícil de fazer, mas pode-se fazer em algumas obras. É sempre muita interrogação que ali se pode fazer, o facto de haver uma coleção dessas, que espero eu que seja muitíssimo bem conhecida por toda a gente, pelo menos os que se interessam por arte, acho que é uma coisa extraordinária. É pequena, mas vale a pena.